Andressa, a sua pergunta é um pouco complicada para eu escrever, acho mais fácil fazer um vídeo, sabe? Então assim, existem duas possibilidades principais que eu consigo pensar e posso ter contido contigo. Uma delas é uma parte do teu HD ter falhado. Acontece muito em casos de HD de baixa qualidade e mais de dois anos. A segunda possibilidade é o Mendeley ter perdido a biblioteca e às vezes quando você atualiza ele ou deixa de atualizar ele, ele muda o local da biblioteca e aí você perde, não que perde tudo, mas você vai ter que rebaixar tudo da nuvem, o que dá bastante trabalho quando você tem uma biblioteca extensa. E eu vou mostrar uma forma que eu já fiz para recuperar a biblioteca e você veja se isso vai funcionar para você, tá? No meu caso, eu perdi a biblioteca porque eu formatei o computador e aí eu reinstalei o Mendeley e a minha biblioteca era toda configurada manualmente e ele não achou mais. Então o que você vai fazer? Você vai ter que dizer para o Mendeley aonde que estão os PDFs, tá? E normalmente ele busca os PDFs aqui, ó, ferramentas, opções, organizador de documentos, ele busca o PDF em um determinado endereço, tá? E você pode determinar ele manualmente ou no caso aqui eu deixei o padrão do Mendeley, tá? Então o que você vai fazer? Você vai ver aonde que estão esses documentos e aí que vem a parte mais chata, você vai ter que achar eles. Então vamos lá no Explorer, muito provavelmente eles estão no seu sistema C, tem usuários, aqui no caso o usuário sou eu, né? Documentos, Mendeley Desktop, e estão aqui todos os PDFs, tá? E aqui inclusive ele mantém um arquivo. Aí você clica com o botão aqui, ó, e aí vai copiar esse endereço aqui, ó. Volta aqui e cola o endereço aqui, correto? Aqui eu vou dar um cancelar, tá? Porque a minha biblioteca funciona direitinho, no teu caso você dá um ok ou aplicar. E aí quando ele encontrar essa biblioteca, ele vai achar os documentos que já são deles, né? Que já são os documentos que você já baixou. Provavelmente isso vai funcionar, eu já tive esse problema, já resolvi assim. Mas pode ser que você também tenha que refazer a biblioteca, né? Algumas pessoas perdem a biblioteca. Então veja se isso consegue resolver o seu problema.